Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gine e hoje eu vou falar sobre uma mulher que fez sexo com 18 homens e o marido assistiu Ficou curioso pra saber como vai assistir o vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, no ebook de informação, vários links sendo que um deles aí é um método de respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Essa mulher teve um único homem na vida dela, que é como o marido dela e um dia ela contou para ele sobre esse desejo, essa vontade que ela tinha aí de ter relações sexuais com outros homens A ideia foi amadurecendo entre eles, eles foram conversando até que o marido concordou e ela começou a sair aí com outros homens com o consentimento dele Essa é uma prática conhecida como cuck code, né? Que é o homem aí dar permissão de comum acordo para que a mulher se relacione com outros homens Às vezes ele assiste, às vezes não, às vezes ele assiste e se masturba somente Às vezes ele assiste e depois transa com a mulher Enfim, existem muitas variações dessa prática Tirando a parte moral de lado, eu sempre sou a favor de que o que acontece em quatro paredes Se for consentido, se for permitido, se estiver acordado dentro do casal, tá tudo bem Se o marido, pra ele tá legal isso, se pra esposa tá legal, beleza É uma prática que precisa ser conversada muito, né? Antes Porque isso pode também dar muito ruim depois Pode suscitar episódios de ciúmes, aí de desconfiança E se o homem não for bem resolvido, ele mesmo vai ficar com alguns questionamentos Será que não sou bom o suficiente para ela? Será que ela pode encontrar alguém melhor que eu? Enfim, é preciso muita conversa Antes de ter relacionamento com esses 18 caras, ela esteve com 10 caras E foi uma experiência muito boa pra ela Inclusive o marido dela fala que gosta quando ela relembra essa experiência Na noite que ela se relacionou com esses 18 caras, a participação do marido foi crucial Porque ele acabou aí distribuindo camisinha pra toda essa galera Ela fala que o parceiro dela curtia ver as expressões faciais dela Quando ela tava com outros caras Era como se ele estivesse numa loja de doces Ela fala que essa experiência deu um senso de poder e realização muito forte pra ela E que ela ficava muito excitada vendo o marido dela observando toda a cena De novo, não é algo que vai dar bom pra todo mundo, né? Isso pode ir por caminhos depois muito tortuosos Pode gerar muita angústia e frustração Então, antes de qualquer coisa Veja se é isso mesmo que você quer Sempre pense nas consequências No depois, no amanhã, no dia seguinte, né? Eu conheço no meu marido como ele vai ficar Eu conheço na minha esposa como ele vai ficar Se você sentir que as coisas não vão ficar boas Não sacrifique um bom relacionamento por causa disso Hoje a gente vive numa liberdade muito grande, né? Só que nem todo mundo também tem essa inclinação para esse tipo de relacionamento E tá tudo bem Tem pessoas que são naturalmente poligâmicas Outras são naturalmente monogâmicas Não é questão de ser melhor ou pior É questão de ser apenas diferente É questão apenas de você ter tendências para um lado ou outro E qualquer lado que você pender Sempre pense nas consequências Porque vai ficar melhor aí Muito diálogo é fundamental Quando a gente fala em relacionamento aberto Seria até, né? Você trazer outras pessoas pra relação Tem que estabelecer Algumas regras, né? Pra que tudo dê certo A pessoa, por exemplo Vai ser uma pessoa Conhecida do casal ou não Enfim, a coisa não pode ser bagunçada Porque senão pode dar Mais ruim ainda E você? O que você achou dessa história? Me conte aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar você pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Em inscrever-se Apenas um clique Você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Mas um beijão bem grande Nesse seu coração de gancho Fique na paz E até a próxima Tchau